Olá, hoje trouxemos aqui o Multi G2, vamos fazer um unboxing e falar um pouco mais dele, logo depois da vinheta. Bem-vindos ao canal da 123 Compro, eu sou o Pedro e hoje estamos aqui com o Multilaser G2, ou melhor, Multi G2. Bom, a Multilaser você conhece, né? Ela já está presente aí na casa de vários brasileiros, ela já tem seus produtos em diversos segmentos e recentemente, agora em 2022, a marca Multilaser está passando por um rebranding e a 123 Compro, como é uma parceira muito forte, também estamos fazendo parte toda dessa campanha e agora ela é só Multi. Isso porque nos anos 80 ela era focada em cartuchos de impressora, por isso o nome Multilaser. E como ao longo dos anos a Multilaser foi criando produtos em diversas categorias, Então hoje a gente tem produtos da Multilaser em categorias como áudio e tela, tem smartphones, eletrodomésticos, tem perfumaria, beleza, em todos os segmentos, até saúde. Então eles decidiram tirar o Laser do nome original e deixar Multi, que traduz muito mais a essência da marca, né? Que ela está em muitos lugares, multi-categorias. E hoje vamos falar, né, partindo dos smartphones, do Multi G2, que é esse celular aqui que está na minha mão. Então vamos fazer o unboxing e ver qual é que é dele, ver as especificações técnicas. É um celular bem legal aí, para quem procura fazer o básico e também quer um custo-benefício. Bom, abrindo a caixa dele, a caixa dele já é bem bonitinha aqui, com esse degradê roxo e azul. Vou abrir aqui a caixa e aqui de cara a gente já vê o produto aqui. Ele vem com uma película também, muito importante. A Multilaser sempre manda película e capinha nos smartphones, isso é bem legal. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui dentro vem um manual, guia de usuário, né? Com todas as informações que você pode ter aí. Aqui tem a bateria do telefone. Vem o carregador, o carregador micro USB, esse carregador aqui. É um carregador padrão de 5 volts. Aqui temos a capinha, uma capinha transparente, muito útil. É bom já porque desde o primeiro uso você já coloca a capinha, já garante aí a segurança do produto. E aqui atrás, aqui no fundo, quer dizer, temos a parte traseira do celular. Então o celular ele vem assim, ele vem com a tampa removível, justamente para você encaixar a bateria aqui. Encaixou a bateria. A bateria é de 3.000 mAh. E aqui atrás a gente também tem os slots para cartão de memória micro SD. E um slot para chip e outro slot aqui para chip. Então ele é dual SIM. O bom é que como tem essa gaveta, todos esses compartimentos separados, você não vai ter aquela gaveta removível que às vezes ocupa espaço da memória. Então às vezes você tem que optar pela memória ou por mais um chip. No caso aqui, você consegue usar dual chip e também uma expansão de memória, que a gente já vai falar mais para frente. Bom, a primeira impressão aqui pegando o celular é que o design dele é um design bem simples. Tem aqui a tampa traseira de plástico. A gente já consegue identificar o sensor de digitais aqui na traseira. A câmera escrito HD câmera, com dois sensores. Uma, na verdade, é a câmera, o outro é o flash. Bom, e aqui os botões laterais. No meio a gente tem os botões de volume. O botão de liga e desliga aqui embaixo. E aqui na frente, aqui em cima, o botão de atalho do Google. Para você ali fazer uma pesquisa rápida. O design dele tem essas bordas arredondadas. E a tela também acompanha. Inclusive vou tirar aqui essa película que vem algumas informações. E aqui a tela dele a gente já também consegue ver que tem a câmera em formato de gota. E um falante aqui embaixo. Microfone. E basicamente é isso. E aqui no canto tem uma abertura justamente para você conseguir acessar a parte traseira do seu smartphone. Então aqui a gente coloca o dedo e simplesmente puxa. Para acessar toda essa parte traseira da bateria e dos componentes que ficam aqui atrás. Bom, agora falando das especificações técnicas. Esse aparelho aqui tem 2 GB de RAM. 32 GB de armazenamento, como eu disse. Expansível até 64 GB que você consegue através de um microSD. E ele também tem uma câmera de 8 MP aqui atrás. E na frente uma câmera de 5 MP. A bateria dele, como eu já falei, é de 3000 mAh. E ele usa o Android 11 na versão Go. Então se você for baixar vários aplicativos, tente sempre procurar aqueles que tem a versão otimizada para o sistema Go do Android. Que seja ele, vamos supor, um Maps Go, um Facebook Lite. Todos esses aplicativos Lite e Go vão funcionar bem melhor para esse tipo de sistema. Porque é um sistema um pouco mais simples. Então ele precisa de aplicativos que não gastam tanto ou então não exigem tanto do aparelho. Mesmo assim ele é um aparelho que vai atender aí quem busca acessar os principais aplicativos da Play Store. Os aplicativos de mensagens, de rede social. Então ele vai cumprir tudo isso daí. Outra coisa legal desse aparelho é que além do sensor digital, ele também tem o reconhecimento facial. Então aí tem essas duas opções de desbloqueio que também aumentam a segurança. Bom, e por curiosidade vamos deixar aqui algumas fotos também feitas pelo Multi-G. Para você ver a qualidade e também os vídeos. Essa é a câmera do Multi-G2. Já comenta aqui embaixo o que você achou dela. E essa é a câmera frontal aí para quem gosta de fazer stories, vídeos no TikTok. Então fica a dica dessa câmera do Multi-G2. Olha, então ligando aqui a primeira impressão que a gente tem, a tela dele. Realmente tem um brilho bem legal para você que gosta de assistir vídeos, consumir redes sociais que tem fotos e vídeos. Vai ser bem útil, bem legal. O sensor digital dele também responde bem. Mas também é legal falar que o processador dele é de 1.8 GHz. Então ele não vai rodar muitas coisas pesadas. Se você quer um celular para jogos ou coisas do tipo, vale você ficar atento a essas especificações. Eu realmente indicaria ele para pessoas que procuram fazer apenas o básico ali no dia a dia. As redes sociais é o foco desse celular aqui. Certo? Então esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado, tirado algumas dúvidas sobre esse modelo. A gente vai deixar aqui na descrição também um link, caso você se interessou e gostaria de adquirir. No nosso site 123comprou, você vai encontrar várias ofertas. E também siga as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Deixe o seu like nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal para ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Falou! Se inscreva no nosso canal.